Sam I am Let's get serious Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais uma das nossas partidas do BF4 Tô aqui com o Frost, fala Frost Olá meu avanço, bem-vindo de novo no episódio do BF4 Eu tô vazando daqui Eu tô fazendo a música porque eu tô de moto hein Corre, 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 corre Beleza Beleza Eu tô aqui não Eu tô certando nada de chopper cara Eu tô fazendo o objetivo de echo Eu tô fazendo o objetivo de echo Uhuhuh Helicópter down bitch Eu vi essa hein Eu vi essa hein Nossa, nossa, o que que é isso Ta bombardeando assim Blue leader Não sou Blue leader Não sou Blue leader Não sou Blue leader Objective Alpha é neutralizado Eu tô chegando bitch Help me, help me Eu tô fazendo a... Nextpwn... Moto Olalalalalala No bitch Eu tô aqui Eu tô com o Tank Oh, tá demorando essa Delta cara Ali, 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 ali A E É B.E A A A A B ว B U É É Li É ... ... Ajuda aqui, a bandeira está caindo. Ahn... Vem. Aqui não é, cara. Não é. Ahn, vem. Uma grande, grande banana. Nós temos levado uma peça. Tá vendo que a bandeira não está caindo, velho? Ahn, Sam, cobre. Objetivo, foi perdido. Onde estão eles? Aqui, a direita, cara. Tenho certeza que estão aqui na direita. Aí, já estou acertando alguém aqui na direita. Ah, se mata. Que bosta de time, cara. Ele desceu aí, ele desceu, cara. Desceu lá na esquerda. Estou indo aí. Estou te falando que estava na esquerda. Estou no escuta, velho. Não sei se é rumo. Contact. 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 Vai. Dê-me seu sanduíche, bitch. Ahn... Ahn... Yes. Take it, bitch. Contra, contra knife. You bitch. Filmeta, Sam e Dizzy. E aí? E aí? Beleza? Tava aqui me incomodando e destruiu meu tanque, velho. What the fuck, cara? Contra, tem refugio no tanque. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Dê-me seu sanduíche. Dê-me seu sanduíche, bitch. Ah, Sammy. Ahn... Responde. Responde para o sniper. Objetivo, Echo, foi perdido. Responde. Deixa ele respawnar. Ahn... Responde. Responde. Contact. Tom. Dê-me seu sanduíche. São dois. Atrás de ti, atrás de ti tem um. Atrás de ti tem um. Atrás de ti tem um. Ahn... Ahn... Helicopter, bitch. Deixa eu pegar o meu médico aqui. Fiquei... Ahn... Quase cheguei. Fiquei... Fiquei... Um. Desculpa, galera. Yo, bro. Yo. Knife, brothers. Dê-me seu sanduíche, brothers. É isso aí. Drink water... Alalala... Alalala... Eu tenho Alalala também. Alalala... 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 Alala... Alalala... Ad-alala... Ope definitely. Alalala... Objective Delta shlie fellowship. Alalala... Alalala... Ope Definitely. Petir... Petir... Blue... Blue cake way... Sexta clear Cara, não tem nada Surra Ah, pegaram a dedo de novo, velho Vambora Os caras são cabeçudos, hein Eles querem a dedo de qualquer jeito Vambora Contato Aonde? Aonde? Eu não vi Aponta aí Ah... É, tá aí sempre, cara Olha ali, olha ali São dois, hein Olá, olá, olá Clique aqui, xa Deve-me seu sábado xa Ah, pera Fica brincando de faca, fica Fica, fica Fica brincando de faca Fica Fica Eu vou de helicóptero Eu quero ir! Você pode me ouvir! Eu quero que eu fale! A lota, a lota! A lota, a lota! Eu quero que você ataca o objetivo! A lota, a lota! A lota, a lota! A lota, a lota! Burro, se matando! E aí? Mais uma moto! Ó amigo! Levanta o tiro, não sei da onde! Agora controla o objetivo de delta! O inimigo, ó! A lota, a lota, a lota! A lota, a lota, a lota! Qual o objetivo? Eu to indo pra... Objetivo, go, go! Gil! A lota, a lota! A lota, a lota! A lota, a lota! Morre! Morre, velho! Morre! Era tanque inimigo, eu achei que era tanque amigo, velho! Me ferrei! Boa! Agora, agora galera, é o seguinte! Esse aqui se chama quando o Sam fica nervoso! Ele pega o Abrams! Sabe aquela música do BF? O que seria... O que seria... É, com o tanque virar outra coisa! D, Sam! D! O tanque! F***! To chegando! F***! BELCar! Ano contain cruzado! Da respawn em mim cara, tá de tanque! AD cara! E as pessoas são cabeçudas cara! Eu tenho o olho no tanque hostil! Tom, Sam, ele está com o C4, ok? Eu posso confirmar que eu tenho que ir para baixo. Tom, Tom, Sam! Tom! Eu encontrei o tanque hostil! Soldado, soldado, encontrei! F***! 2 snipers com C4! Go, Sam! From here! From here! They are from here! They are too! I'm going down, Sam! Vai! I found their bacon! They are on the bacon and... They are on the bacon and... Nothing here! Nothing here! Nothing, Sam! Ali, oh! Desce, pô! Sam, C4, C4, C4! F***! Que merda, cara! Que merda, velho! Fiquei apertando ele e não desceu, cara! Uh,哪, whoo? Jисс... Su quê? Boa! Ele vai! Um..... Não, agora GG, cara. Eu não vou mais soltar a... A D, cara. Eu vou ficar por aqui! Cadê eles? Tem um tanque aqui Ah, como assim RPG na cara dele, velho RPG na cara dele, cara Tá de brincadeira, cara RPG explodindo a uns 50 centímetros da cara dele E o cara não morre, velho What the fuck, cara BF tá de brincadeira com a gente, hein, cara Palhaço Vambora Tá GG já, cara Quero AD, cara Eu quero AD, eu quero outra coisa Ó, eles tão na direita ainda, velho Eles tão na direita Eles gostam de pegar Não, eles gostam de pegar aquele avião, sabe Oh, 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 oh Verte, verte Vai, vai, vai Oh, fuck Run, 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 porra Vamo embora Que eles querem ficar com aquele avião, eles querem brinca com o aviãozinho, sabe Fica atirando de cima Sam Sam Certo, certo O segundo vai ter controlado de aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, dentro dessa torre aqui, sabe Aí ele fica aqui de padeassado, ali, ali, já vi, já vi, já vi Contacto, 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 dublo contacto One down Alguém venha pegar-me! Onde? 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 Ah! F***! Tem mais um Sniper ai! Aham! Objetivo Delta, agora para trás! Alguém, acho que eles estão daqui! Contato! Atrás, atrás, nas minhas costas, nas minhas costas! Ah, morri cara, eu me escondi velho! Tá chegando em você cara! Tá chegando na bandeira! Tá chegando na bandeira velho! Vou te matar! Não! Eu falei cara! GG! GG! Isso ai galera! Mais uma partida de BF4 para vocês! Se você gostou, esqueceu de marcar como gostei! Se você quer ver mais, deixe um comentário! Fala tchau Frost! Tchau tchau meus amigos! Das bidanhas! O canal do Frost ta na descrição galera! A gente se vê na próxima! Valeu! Falou! Fui! Falou! Sam, I am!